Ei, Personal Trainer! Fabiano Malheiros aqui do Projeto Personal Negócios e hoje a gente vai falar sobre três maneiras, ou três ações que você pode fazer no mês de dezembro para captar novos alunos. Vamos lá! A primeira grande ação que você pode fazer, se você já tem aí alunos, é você fazer uma confraternização ou um pequeno evento. Nesse evento você vai reunir os alunos que participaram com você durante o ano, nos últimos meses, e você convida eles para fazer uma aula, ou até mesmo fazer um café da manhã, um almoço, um jantar, alguma coisa assim. Você reúne, você se confraterniza com essas pessoas, faz até alguma atividade física e você convida familiares, amigos para virem nessa confraternização. E o fato é que você pode ter, você tem a chance nesse momento, de pegar o contato dessas pessoas e marcar alguma coisa para janeiro. Então você tem aí uma ação para você fazer imediato. A segunda ação que você pode fazer é agendar, nesse momento, aulas cortesia. Você oferecer para algumas pessoas que já demonstraram interesse sobre o seu serviço e agendar durante dezembro. Você agenda uma, duas ou três aulas cortesia durante esse período que, normalmente, os alunos tendem a diminuir a quantidade de aulas. Então você vai encaixando durante essas janelas, essas aulas cortesia. E aí você já começa a encaixar alguma possibilidade de novos alunos para janeiro, para fevereiro. Você já começa a construir relacionamento com essas pessoas já nesse momento. Então você já entrega alguma coisa para elas, já mostra um pouco do seu serviço para elas. É uma degustação do seu serviço. Então você já pode agendar algumas aulas cortesia. A terceira ação que você pode fazer é não agendar nada agora, mas já começar a agendar para janeiro aulas cortesia. Então você começa a mostrar alguns agendamentos, fazer alguns agendamentos para janeiro. Nos primeiros dias ou depois do dia 15, você já começa a entrar em contato com as pessoas. Ó, como que vai ser o seu final de ano? O que você vai fazer? Já estou agendando aqui algumas aulas para o mês de janeiro. Podemos deixar alguma aula agendada para o dia 15, para o dia 16, dia 7 de janeiro? Porque aí eu já te mostro algumas coisas e tal. Então você já começa a agendar, já começa a colocar lá para frente. Você coloca marca no seu celular, marca na sua agenda. Uns dois ou três dias antes você já liga para essa pessoa para confirmar ou manda uma mensagem, um WhatsApp. Mas você já começa a esquentar, já começa a esquentar o relacionamento com essa pessoa. Por quê? No início do ano, qual é o momento que essas pessoas estão vivendo? Aquele momento onde as pessoas fazem aquelas promessas de início de ano, fazem aqueles juramentos. Ah, eu vou perder aqueles quilinhos. Ah, esse ano eu vou realmente fazer uma atividade física. E aí nesse exato momento onde você já tem a aula de agendada. E aí você entra em contato com a pessoa e ela está naquele calor do momento que você já começa a entregar para ela alguma coisa. Beleza? Essas são as três ações que você pode fazer agora em mês de dezembro. Valeu? Um grande abraço! Tchau. 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 Tchau, tchau.